Bom dia a todos. Estamos indo para a nossa terceira moção do dia. Essa aqui é a moção promovida pelo vereador Eduardo Borgo. Promove essa homenagem à Tânia Boutique, por seus 40 anos de história, oferecendo uma reconhecida consultoria de moda e estilo para a cidade de Bauru. Vereador Eduardo Borgo, com a palavra. Obrigado, senhor presidente, senhor vereador Marcelo Afonso, a todos que nos acompanham. Tadeu, Tânia, que prazer, que dia inesquecível. Tadeu e a Tânia, senhor presidente, são grandes amigos. Estou casada há 24 anos, juntos, e desde o começo foram os primeiros amigos que nós fizemos ali em comum, que já eram amigos da minha esposa e das minhas cunhadas, da minha sogra. E, desde lá, a gente compartilhando uma missão aqui e aprendendo com a missão da Tânia e do Tadeu. A Tânia hoje, Tânia Boutique, é uma história de luta, de determinação, né, Tânia? De garra. Depois a Tânia vai falar um pouquinho mais. Para quem olha aquele império construído na cidade de Bauru, que é referência não só em Bauru, mas em toda a região, não entende, Tânia, o que tem por trás dali. As pessoas, eu sempre digo que a gente consegue ser o que a gente quiser na vida, no mundo, mas tem que pagar o preço. E o brasileiro, geralmente, ele quer chegar a um ponto, mas ele não está disposto a pagar o preço. Então, é muito importante essa moção de aplauso. Como a gente fala, nós somos aqui, pela Constituição, os representantes do povo, né? E a Constituição, já logo no parágrafo primeiro, no artigo primeiro, no parágrafo único, diz que todo o poder emana do povo, que serão exercidos pelos seus representantes. E aqui nessa casa, são os representantes do povo bauruense. E essa moção de aplauso é uma moção subscrita por todos os vereadores, os 17 vereadores, como um reconhecimento de toda a garra, de toda a força, honestidade, competência e carinho que você tem com o seu empreendimento. Então, por isso, essa moção de aplauso, eu vou fazer a leitura da moção, depois eu vou passar a palavra para vocês. Moção número 35, 2023. A história da Tânia Boutique começou em agosto de 1982, a partir de um sonho de seus proprietários, Tânia Capellini e Tadeu Capellini, ser uma loja tão linda e completa como se via nas principais cidades do Brasil. Inicialmente, passou a atender na rua Sebastião Lins, em imóvel de sua genitora, vendendo para as amigas. Dois anos depois, em 1984, foi para um espaço maior, onde morou, constituiu família, e ampliou seus negócios na rua Júlio de Mesquita Filho, 170, Jardim Aeroporto. E por ali permanece, por quase quatro décadas depois, com consideráveis expansões que, nas palavras de sua idealizadora e principal executora, foi por ela, pelas clientes e pela cidade que a acolheu tanto. Considerada como uma das principais multimarcas da região, foi pioneira ao trazer um modelo de loja conceito para Bauru, com roupas femininas, masculinas e artigos de decoração em um mesmo espaço. Em 2011, o La Terrasse, um bistrô de inspiração francesa, chegou para completar o projeto e inovou, ao apresentar um ambiente intimista e acolhedor, aliado a um serviço com qualidade, requinte e sabor. Em 2019, a família continuou inovando e veio o Tassia Realt Bakery, capitaneada pela sua filha Tassia Dias Capelini, proporcionando novas experiências com sua doceria saudável, com opções sem glúten, leite, açúcar e vegana, tornando possível o consumo de doce por pessoas que não podem consumir tais alimentos. Mais um empreendimento da família Tânia Boutique. Sendo assim, a Tânia Boutique já soma 40 anos de história em Bauru e, mais que uma simples compra, seu cliente pode experimentar uma consultoria de moda e estilo e usufruir de um espaço sofisticado e acolhedor, aliado a um atendimento personalizado e exclusivo. Diante do exposto, oferecemos essa moção de aplauso à Tânia Boutique por seus 40 anos de história, oferecendo uma reconhecida consultoria de moda e estilo para a cidade de Bauru. Sala Benedito Moreira Pinto, em 17 de abril de 2023, assine-se vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo. Obrigado. 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 Eu vou... Eu estou falando aqui, Tânia, eu fico lembrando nos finais de semana, que a gente passou junto e vindo aquela construção, aquela superação toda. Mas eu vou passar a palavra para a Tânia, para ela poder falar um pouquinho para a gente. Oi, gente, eu falo supermal, fico morrendo de vergonha, desculpem. Então, olha, eu só tenho a agradecer a cidade de Bauru, a cidade, as pessoas, porque ninguém chega onde chega sozinho. Eu, graças a Deus, encontrei o Tadeu, e a gente sonhou junto. E as clientes, todo mundo, sabe, sempre me incentivando, a cidade me incentivando. E foi muita batalha, muita batalha mesmo. Mas eu acho que eu tive muitos amigos que me levaram para cima. Então, porque é isso que eu falei, ninguém vai para frente sozinho, ninguém faz sucesso sozinho. E foi uma luta muito gostosa, apesar de difícil. Cada tijolinho daquela loja é muito trabalhado, com muito esforço. Mas eu tenho que agradecer a cidade, agradecer ao povo, e agradecer a vocês todos que estão aqui valorizando esse projeto, que, graças a Deus, não é só meu, é para a cidade. Até gostaria muito que vocês fossem lá também, porque... Esse convite. Eu falo, olha, aqui em Bauru tem uma... A gente investiu uma coisa que uma rede de fora, uma loja de fora não faria, porque eu fiz uma coisa linda, com muito amor, porque é praticamente a minha casa e a casa de todas as clientes, todas as amigas, todo bauruense que quiser chegar lá e falar assim, nossa, eu estou me sentindo em São Paulo, estou me sentindo fora do Brasil até, a gente faz de tudo para melhorar, para estar sempre atendendo vocês com muito carinho. E eu ficaria muito feliz com a presença de vocês lá. Obrigada por tudo. Obrigada, Borgo. Bom, ela já falou mais ou menos toda a nossa história. Então, foi isso que aconteceu, o Borgo conheceu a gente, a gente se conheceu no Carnaval, há muitos anos atrás, porque tinha Carnaval em Bauru e era muito bom, e daí para frente nós começamos a construir a nossa história e a nossa vida. Mas o que a Tânia falou, eu reforço o que ela falou, eu agradeço a casa, pela homenagem ao nosso amigo Borgo, e também assim, nada se faz sozinho, nada você consegue sem a união. Então, se você não tem o reconhecimento da cidade, se você não tem o reconhecimento dos amigos, você não vai a lugar nenhum. Então, a gente, graças a Deus, fomos sempre parceiros e agradecidos à cidade de Bauru pelas pessoas que aqui estão. E só um adendinho, a loja tem fama de cara, mas não é não, viu, gente? Tem muito... Desculpa, mas ela tem fama de cara, mas não é cara, não assusta, não. É preço justo. Para para tomar um café, que você vai gostar e essa ideia vai sair. Só fica na mente. Obrigado, gente. Peço que os homenageados permaneçam para receber o cumprimento dos vereadores, demais pessoas aqui presentes. E mais nada a ver na tratar, essa presidência dá por encerrar essa terceira moção do dia, às 10 horas e 14 minutos.